Olá a todos, sejam todos bem-vindos. É com o prazer que eu estou aqui com Leila Kohn, que é diretora do Centro de Psicologia Formativa do Brasil e desenvolve todo um trabalho da psicologia formativa criada por Stanley Kellerman na América Latina. Então, nós vamos conversar um pouco sobre o que é psicologia formativa e essas questões foram levantadas através de alguns contatos que eu tive, de pessoas que me perguntaram a respeito. Então, vamos lá começar, ok? Seja muito bem-vinda, Leila. Muito obrigada. Bem, eu gostaria que você explicasse um pouco, falasse o que significa formativa. Por que se chama psicologia formativa? A minha compreensão desse nome é porque no trabalho do Stanley Kellerman, nós estamos sempre pensando no processo de organização de forma. Nós vemos o ser humano sempre se formando e formando o seu próximo passo. Então, ao longo da vida, nós passamos por várias fases, várias etapas e nelas estamos sempre desfazendo algo e formando algo novo. Então, nesse sentido, o Stanley Kellerman chamou de psicologia formativa para chamar a atenção que a vida é um processo de formas em andamento. Um processo vivo e que, enquanto seres humanos, nós estamos sempre em movimento, nos formando para a próxima etapa do nosso viver. Ok. E qual a relação que essa abordagem tem com o aspecto psicoporporal que você já mencionou? Na psicologia formativa, nós trabalhamos com o ser humano na sua multidimensionalidade. Então, nós trabalhamos com as posturas musculares, com a realidade emocional e com a realidade cognitiva. Então, nós entendemos que tudo o que a pessoa vive acontece no corpo, porque nós somos seres corporificados, porém, englobando a experiência emocional, englobando a sua linguagem e a narrativa que a pessoa faz sobre si mesma e para si mesma. Então, a pessoa está sempre organizando o próximo passo, o que engendra uma organização postural, emocional, muscular, emocional e cognitiva. E a metodologia formativa trabalha nessas três camadas da realidade humana. Ok. Você também afirma que essa abordagem possui a metodologia, como você acabou de dizer, mas fundamentada na função volitiva do córtex cerebral. O que isso significa? Tudo que nós fazemos é mapeado no córtex. O córtex cerebral mapeia todas as ações do corpo. Existe uma relação muito estreita entre o córtex, a experiência subjetiva e o comportamento humano. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa impulsiva, eu reconheço isso, eu gostaria de alterar um pouco o meu modo impulsivo de ser. Toda vez que eu reajo impulsivamente, existem conexões sinápticas que se fazem no meu cérebro e quanto mais eu repito o meu comportamento impulsivo, mais essas conexões se fortalecem. Então, quando eu trabalho com uma metodologia formativa para diferenciar graus no meu comportamento impulsivo, eu vou formando outras possibilidades de comportamento que são mapeadas no meu córtex. Essas conexões também se fortalecem à medida em que eu repito um comportamento menos impulsivo. Então, eu uso a função volitiva do córtex cerebral para, através de micromovimentos, alterar um pouco a intensidade e a frequência do meu comportamento impulsivo. Isso vai gerando para mim também uma outra experiência de mim mesma. No caso, seria Leila menos impulsiva, Leila menos reativa. E me possibilita também contar uma história sobre mim, para mim mesma, um pouco diferente. Eu posso influenciar um pouco a minha impulsividade. Você conhece a pergunta? Sim, eu acho interessante também que, em relação a essa última frase, quando constrói a narrativa sobre a própria experiência nova, então, eu consigo modular, consigo, a gente pode dizer, controlar a minha impulsividade? Não, nós não vamos usar a palavra controlar. O que nós estaríamos, na verdade, é, vamos dizer assim, minimizando o processo vivo. Então, nós não tentamos controlar o processo vivo, mas nós estabelecemos uma relação, uma conversa com o que é vivo em mim, que pode ser a minha própria vitalidade ou a minha impulsividade. Então, nós trabalhamos para modular, alterar um pouco, influenciar um comportamento, não para controlar um comportamento. Ok, é interessante fazer essa distinção, porque existe, assim, uma certa expectativa das pessoas poderem controlar os seus comportamentos ruins, entre aspas, negativos. Então, isso, eu acho que muda completamente a ideia da relação que eu posso estabelecer comigo mesma. É, obviamente que nenhum ser humano quer se sentir fora do controle sobre si mesmo. Das coisas que mais geram ansiedade em uma pessoa, é ela se sentir fora de controle. Mas, o que eu estava dizendo é, quando nós trabalhamos com a prática formativa, nós temos o objetivo de influenciar um comportamento, um estado interno. Pode ser um estado de ansiedade, de irritação, de angústia, de tristeza. Nós sempre podemos influenciar um pouco aquilo que nós estamos vivendo. E isso é muito empoderador. Você tem, é, achei muito interessante, eu acho que esse é, pelo que eu entendo, o ponto principal dessa abordagem, da metodologia. Sim, da metodologia. Nós entendemos que a forma como a pessoa se usa, e aí é, como eu me uso corporalmente, emocionalmente e cognitivamente, gera uma experiência interna de mim mesma. Eu tenho uma experiência de mim, de quem eu sou, e de como eu me sinto, a partir do modo como eu ajo no mundo. Então, se eu ajo sempre impulsivamente, reativamente, eu tenho uma certa experiência de mim. Se eu sou capaz de retardar o meu impulso, e formar uma resposta a uma determinada situação, eu tenho uma experiência muito diferente. Eu já tenho uma experiência de ter muito mais governo sobre mim mesma. E isso me dá uma outra relação comigo e com o mundo. A maneira como eu me uso, que é sempre um comportamento emocional, muscular e cognitivo, gera uma experiência interna. E eu posso influenciar um pouco a maneira como eu estou e ajo no mundo. Ok. Acredito que essas questões, nesse momento, seriam suficientes para suscitar novas questões. E aí a minha proposta é que a gente possa dar continuidade a esse bate-papo numa segunda parte, e que abordaríamos outros pontos relacionados à psicologia formativa. O que você acha? Acho ótimo. Eu só quero finalizar com uma fala que eu acho muito importante para todas as pessoas. Nós não somos vítimas dos nossos padrões emocionais. Nós podemos influenciar sempre um pouco do nosso estado interno. Então, nós trabalhamos para isso. Acho que, na verdade, todas as abordagens psicoterapêuticas trabalham para isso e outras abordagens terapêuticas também. Na psicologia formativa, nós temos uma metodologia específica com micromovimentos voluntários para alterar um pouco o estado emocional. Então, isso que eu gostaria de fechar aqui a nossa conversa com essa afirmação. Nós podemos participar do nosso próprio desenvolvimento e da organização de como nós queremos ser e funcionar no mundo. Ótimo. Fico muito feliz de estar aqui com você nesse momento. Como combinamos, nós vamos dar continuidade a outros bate-papos. Convido a todos para conhecer o site do Centro de Psicologia Formativa do Brasil. Vai aparecer a legenda aqui embaixo. e vocês, então, podem acessar e lá disponibiliza também vários artigos e tem um link para o nosso canal, o canal no YouTube. Lá também tem disponível algumas entrevistas que a Leila realizou com Stanley Kellerman e outros assuntos. Todos estão convidados. Até a próxima oportunidade. Um abraço. Tchau. Tchau, Leila. Obrigada. Até logo, obrigada.